O que é isso? Essa aqui, pessoalmente, eu gosto bastante dela, tá? Tem umas joias escondidas bem trolls, inclusive, tipo essa aqui, pra gente já começar com o pé direito, tá ligado? Então, vamos continuar aqui, vamos ver o que a gente pode aguardar aqui dentro desse navio de loucuras e extravagâncias, tá ligado? Então, vambora. Vamos lá com cuidado aqui das plataformas que se movem, tá? Eu acho que ali talvez não tenha nada. Se bem que eu vou dar uma confirmada, viu? Eu tenho uma máscara aqui, então pode ser que isso me ajude um pouquinho. Vambora. E aqui, cara, eu adoro a música de safados. A música de safados é muito gostosinha. É muito boa, muito engraçada, velho. Ah, tem umas vidas aqui, na real. Será que eu consigo pegar daqui? Não sei, mas... Talvez? Nice, eu consegui. Beleza. Maravilha. 41 vidas. Eu tô cheio das vidas. Olha lá, ó. Dá uma ligada. Por que ele tá verde, tá ligado? Tem que dar uma batidinha de pé, tá vendo? Ele já tá chapadaço. Gente, tem infecção de rato aqui, tá? Vocês têm que tomar um certo cuidado porque os ratos estão infectando tudo. Tá bom? Bom, eu não sei por que ele tá verde aqui, honestamente. Caralho! Caraca! Pena, é por isso que mamãe falava. Não brinque com fogo. Deixa o fogo brincar com você. Olha o tanto de míssil que tem aqui. Eu fui de uma vez só. Nem me vi. Até, eu achei que eu tinha travado o jogo. Cara, eu não sei. Provavelmente ele deve ter comido um frango estragado, tá ligado? Não deve ter caído muito bem. Agora ele tá desse jeito, velho. É muito estranho. Ó! O chão abrindo, velho. Caraca! Acho que a animação atrasou um pouquinho, velho. Mas, enfim. Quantas vezes mais eu tenho que... Quê? Oxi! O que aconteceu? Oh! O quê? Oh! Eu vou fingir que eu entendi o que aconteceu. Mas eu não entendi merda nenhuma do que aconteceu, tá ligado? E eu vou continuar dessa forma. Nossa senhora! Atendi. Legal. Cara, será que eu posso controlar na cutscene, velho? Deixa eu ver. Eu acho que eu tô... Eu morri. Mano, que porra é essa? Que porra é... Eu tô controlando na... Oh! Oh! Isso aqui é bom demais. Eu vou ficar parado. Eu cansei de ver a cara de bolacha desse maluco com o frango estragado aí, mano. Tá até sujo as suas costas, mano. Mano, que isso? Tá ligado? O jogo me ataca no meio do bagulho, velho. Não tem nem sentido essa merda, velho. Tá, tudo bem. Agora eu vou fazer o bagulho certo, porque aqui é meio que Donkey Kong clássico, tá ligado? Que você tem que escapar dos barril do Mamako. Oh! Oh, shit. É o filho do Mamako, esse Donkey Kong rinoceronte, maldito! Ok. Agora vai dar certo, confia. Agora eu vou de máscara, velho. Nenhum rato vai me atacar. Pronto. Eu vou ficar parado. Acho que o jogo esqueceu de me travar naquela parte, velho. Eu fiquei me matando que nem um imbecil, cara. Adorei isso aqui. Eu gostei muito, ó. Não se abaixa embaixo dessas plataformas. Vai de boa aqui. Bom, tá nice. Matei. Bela animação de morte, hein, diga-se de passagem. Achei muito, muito bacana. Muito bem feita. Ok. Pra só cuidar pra não morrer nessa desgraça, velho. Tá. Em cima é o caminho, então embaixo deve ter coisa, né? No pior dos casos, deve ter uma vida aqui. Ou no melhor dos casos, será? É, tem uns ratos, né? Acho que esse é o pior dos casos, na real. Não. Não tem absolutamente nada aqui, é sério. Então pra que eu desci aqui, tá ligado? Você acha que eu sou um idiota, velho? Me paga um real, então. Porra. Vamos lá, então. Up, up, up. Pra cima. Segundo andar. Bora. Ah, que filho de uma puta ratatouille de mer... Ok, calmou, calmou. Pera aí. Nossa, ainda bem que isso aqui tá encostado na parede, senão eu ia me lascar muito rápido. Mais rápido! Mais rápido! Nossa senhora, velho. Crash assassino... Meu Deus, tem um ninho ali. Tem um ninho de hamster, velho. Nossa senhora! Ah, não. Isso tá de sacanagem, né? Pera aí, será que dá pra eu correr? Não. 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 Não, não sei se dá, não. O que eu tava tentando fazer era correr pra esquerda pra pular todo esse trecho, tá ligado? Se desse, seria bom, mas acho que não dá, não, pelo visto. Olha que filha da puta, esse ra... Mano, o que tá acontecendo comigo, velho? Eu perdi todas as minhas vidas, cara. Cara, que parte bosta, mano. Rapaz, velho. Acho que minha habilidade passou pro Crash... Ah, não. Não dá pra ir pra lá mesmo. Não tem nem plataforma pra subir. O jogo já impediu que você fizesse isso, filha da puta. Vamos fazer a boa agora. Volta, volta! Calou. Pronto. Tomou um rodo no meio da fuça, velho. Da fuça não, né? Da perna. Agora tem que tomar muito cuidado com esses ratos assassinos alienígenas ratatouilles de bosta. Pera aí. Pronto. Pelo menos a joia a gente já pegou, né? Dá pra passar reto aqui, sei. Vai, Crash. Vai, Crash. Ative essa bosta. Obrigado, meu nobre. Aê. Vambora. Pronto. Matei. Ah, mano. É muito do filho da puta quem fez isso aqui, né, mano? Puta merda. Será que dá pra descer aqui? Tem coisa? Tomara que tenha coisa boa. Se não tiver coisa boa, eu vou ficar muito triste, velho. Tem uns ratos. Foguete ali, aleatório. Mano, pra que que o jogo te deixa descer nessa parte? Não tem nada. Nada. Só tem uns foguetão, mano. Passar com cuidado aqui. Passar bem longe da fumaça, porque o Crash agora, ele vai torcer até morrer. Pronto. Nice. Aleluia. Demônio. Nossa, essa parte foi insuportavelmente insuportável, né, gente? Cara, não tem checkpoint aqui. Ah, tá. Que bom. Ok. Beleza. Agora eu tô safe. Essa parte é legal, ó. Tá vendo? Você tem que bater no bagulho pra girar a plataforma e você vem aqui, ó. Só que no caso ela vai girar totalmente. Então a gente pula pra cá, vem pra cá. Agora a gente vai usar a plataforma pra chegar aqui e pular fora. Pra pegar a joia bonitamente, tá? Tem coisa aqui em cima? Tem uma caixa aqui, né? É, tem só um, né? Eu preferi uma vida, porque eu perdi metade das minhas vidas ali naquela bosta de... Mais uma pra conta. Mais uma pra conta, rato maldito. Putz, grila, mano. Eu não sei nem porque eu fui no desespero, porque a plataforma ali para. Ok. Beleza, beleza. Essa música me relaxa, ainda bem. Atende isso aí. Vamos. Vamos. Eu achei... Eu realmente achei que tinha feito uma merda cabulosa, velho. Mas vamos lá. Cuida que aqui tem... Aqui é meio troll. Essa parte eu acho meio complicadinha. Pra você saber o que você tem que fazer, tá ligado? Exatamente. Tá vendo? Nossa, achei que o bagulho ia levantar o Crash da água, mano. Brutalmente. Eu vi uns ratos se matando ali em cima. O rato se matou, definitivamente. Precisa ali pra cima. Precisa ativar todos esses ativadores pra pegar a joia dessa parte, que é bem troll, né? Vamos lá. Vamos lá, Crash. Confia. Confia na causa. Vai, só confia. Uh! Foi. Ok. Agora eu posso... Eu acho que eu posso voltar direto, mas eu não queria me arriscar muito, não. Eu não sou... Eu não sou selvagem nesse ponto, gente. Eu vou safe. Eu vou safe aqui no bagulho, porque... É o que eu falei. Essa parte aqui é... É troll. É complicada pra porra, velho. Parabéns! Tá? Ah, ok. Dá pra fazer isso pra salvar um pouco de tempo, pelo menos. Nossa, Crash do céu, mano. Larga de ser trouxa. Larga de ser toto. Olha isso. Não dá pra saber onde ele vai, tá ligado? Não dá pra saber dessas partes. Essas partes são muito complicadinhas, velho. É muito da filha da puta essas partes, mano. Nossa, o áudio tá todo cagado aqui por causa dessa água, mano. Tá horrível de ouvir isso aqui. Vamos lá. Vamos tentar de novo. Agora vem, vem, vem. Pulou. Calamou. Vem, vem. Nossa, quase não fui. Quase não fui. Vocês viram, né? Vai dar bom? Pula, desgraça! Eu vou dar game over aqui, gente. É sobre isso e não tá tudo bem. Não tá nada bem, né? Vou dar game over aqui. Game over no Crash do Insan... Oxi. Ah, mano, olha isso, cara. Ele tá no raso, tá ligado? O maluco trouxa, velho. Não sabe nadar, mano. Faz uma ca... É, eu imaginei que isso ia acontecer nessa parte. Essa parte me dá um pouco de gatilho. Porque eu demorava muito pra passar ela, por mais idiota que possa parecer. Nossa senhora, mano. Que parte bunda, cara. Que parte mais bunda, velho. Tem a paciência de um deus aqui. Pronto. Agora eu vou... Eu não vou nem fazer merda. Eu não vou nem fazer merda porque eu já sei que a merda vai vir automaticamente aqui. Então confia! Pula aqui. Escorregou. Pula aqui. Tá. Eu preciso passar daqui. Tá. Ok, 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 ok. Passou da pontezinha. Subiu aqui. Subiu ali. Ah, que filha da puta, velho! Maluco, que parte desgraçada, velho! Isso era tão difícil assim? Ou eu que sou burro mesmo? Olha ali em cima. O que tem ali, mano? Pra pegar, velho? Nossa, pelo amor... Vocês vão ver toda a minha derrota... Vocês vão ver todos os meus sofrimentos. Não tô nem aí. Vocês vão ver tudo. Aqui vocês vão ver tudo, velho. Vocês vão ver toda a minha habilidade em ação, velho. Nossa senhora. Vai se foder, tá ligado, meu nobre? Vai se foder, assim, grandão mesmo. Bem grande. Nossa, Crash. Meu Deus. Eu só te peço uma coisa. Sobe! Obrigado, corno. Nossa, mano. Talvez seja melhor esperar o bagulho da volta. Não sei. Nossa, essa parte me tira do sério, mano. Me tira do sério porque é muito demorada, velho. Você tem que esperar muito tempo. Não tem paciência, não. Olha ele, tá ansioso. Tá mexendo a cabeça. Vamos lá. Subiu. Subiu. Passou. Passou. Ai, ai, ai! Calma, calma, calma. Calma, calma. Beleza. Tá, foi. Nossa, eu não tô nem enxergando onde eu... Boa, câmera. GG, câmera. GG. Câmera maravilhosa. Puta que pariu, velho. Isso não vai dar certo. Não, não dá, mano. Pera aí. Eu vou fazer o bagulho safe, meu. Que é essa câmera... Ah, legal, Crash. Boa. Continua assim. Continua tendo um desempenho maravilhoso do jeito que você tá tendo aqui, tá? Nossa, ali eu vou ter que puxar um pouquinho, mano. Isso me dá um pouco de medo, na real. Tá, calmou. Agora é a hora do suspense, é a hora de pegar a joia. Pegou a joia, eu já posso passar aqui. Pronto. Peguei essa merda! É no cu! Satanás! Foi, foi. Ok, foi. Consegui fazer um pulo de vitória aqui. Já tô feliz da vida agora. Sobe! Boa. Boa. Olha lá. Ai, caralho. Vai se fuder, ratão. Vai se lascar pra lá, mano. Tô feio das graças. Bem difícil. Ok. Cheguei mais numa parte aqui. Eu jurava que ia dar certo isso, mano. Não deu certo, gente. Não deu nada certo, velho. Tá, agora a gente tem que seguir o fluxo dos foguetes convenientemente posicionados aqui para que a gente possa passar pra próxima fase do jogo. Tá? Tá, então, vamos lá. Pulou, pulou. Mano, como que eu não posso pular em cima dos ratos, velho? O ataque básico do Crash é que ele pula nos inimigos e mata, porra. Que foda-se, viu? Ali acho que não tem nada, né? Eu acho que tem uma joia escondida num desses trechos aqui, mas eu não sei como é, velho. Por isso que eu tô olhando tanto essas partes do misso? Porque a minha memória fotográfica tá falando que tem coisa, mano. Quase pude tudo com o rato. Olha que rato feio, mano. Parece o filhote do Satanás com a Maria Gertrudes da novela das oito. Ai, caralho! Nossa senhora, o rato foi de beijo. Eu bati no rato e peguei a máscara. Não, não é possível. Dá pra pular ali? Caralho, a plataforma não faz nem sentido estar lá. Não tem nada. Eu também não. Estranho, mano. Ali! É ali mesmo que eu tava pensando, velho. Bem ao meu alcance essa desgraça aqui. Nossa, onde que eu tô indo aqui, irmão? Será que tem coisa aqui pra baixo? Parece que não, hein? Parece que só tem umas caixas imbecil ali. Eu não vou arriscar ir lá, não, velho. Porque eu posso morrer e posso passar raiva, ódio. Sabe, raiva, assim, raiva, raiva mesmo, assim, do ódio mesmo. Quantas joias faltam, na real? Falta uma só. Falta uma. Provavelmente essa joia deve estar por aqui. Eu tenho que cuidar com a saída dessa parte. Não, a joia tá por aqui, velho. Tá de sacanagem, né? Pois é, senhoras e senhores. Acreditem, se quiser... Eu, aparentemente, esqueci uma joia, né? O que que eu fiz? Restaurei o save da parte que eu comecei esse vídeo. Refiz tudo de novo. Peguei todas as joias. E adivinha só? Não achei a última joia. Mas sabe onde tá a última joia? Depois disso aqui. Eu achei que tava tudo aqui dentro. Tem uma parte lá, que é a parte do Rusty Walrus lá. O do maldito filha da puta, o hortelino troca letra que vem atrás da gente. Enfim. É, é, basicamente a gente chegou no chefe, tá? Eu sei, não teve compromisso. Não teve cutscene, não teve absolutamente emoção. A gente só chegou na plataforma do chefe e ele tá aí aleatora... Ai, que bunda, tá ligado? Cara, uma coisa interessante sobre esse chefe aqui do N-Gin é que, tipo assim... Parece que eles mudaram muito de última hora. Porque você só chega aqui e começa, tá ligado? Não tem nem mais nem menos, velho. E aí, tipo assim... Tem uma versão beta desse chefe que era pra rolar ali embaixo no navio, tá ligado? Esse chefe, ele parece muito jogado aqui, tá ligado? Inclusive, literalmente, é um bagulho que ele vai fazer com a caixa de TNT que a gente vai precisar fazer pra acabar com a raça desse otário. É só ficar aqui. Olha isso, mano. A animação tá toda fodida, toda estourada, mano. É isso. É só fazer isso com as três bases que tá suportando ele e acabou, tá ligado? E ficar fugindo dos níveis. Esse é o chefe mais imbecil da galáxia. Não sei como eu morri nessa desgraça. Mas eu consegui morrer. Parabéns. Então é basicamente isso, tá ligado? Tem que fazer ele jogar as TNT no rolê aí, mano. Cuida, cuida, cuida. Joga aqui, ô, marreco. Tudo bem? Boa, babro. Parabéns. Babro, babro. Squad. Engraçado. Até a caixa de TNT cai, tipo, bugadaço, tá ligado? É maravilhoso isso aqui, né? Isso aqui é maravilhoso. Bota pra foder, meu nobre. Vamos. Bota pra foder. Pronto. Agora a gente vem aqui. Pode ir, vai. Joga. Aí, ó. Tá vendo? Chefe complicado foi esse, né, senhora? Que chefe difícil, né? Calma que vai ter mais uma partezinha boa aqui, ó. Sei lá, mano. Parece muito jogado esse chefe aqui. Aí tem uma outra parte que é mais aleatória ainda, que é essa aqui, ó. Do nada, vem uma morsa assassina atrás da gente, tá ligado? Parece aquele vilão do pica-pau, mano. Mas, enfim. Eita, porra. E ele é rápido. Ele é rápido. A última joia tá aqui, basicamente, tá? A música que toca nessa parte é muito boa. Mas, é. Mais uma fase de perseguição. Ele achou uma carne boa pra botar na... Na panela. Ó, joia ali atrás. Ele morto, velho. Ai, caralho do céu. Ah, yummy. Fresh meat. Vocês são meus pontos. Já entendi o recado. É difícil isso aqui, porque ele vem a milhão, tá ligado? Tem que ter um pouco... Tem que ter um pouco de sorte pra manter ele atrás, velho. Calma, calma, calma. Calma aqui. Pra aqui que eu morri, né, então? Beleza. Aqui tá a última joia! Nossa, ele tá grudado em mim, velho. Essa parte dá um pouquinho de medo, velho. Mas, assim, ao mesmo tempo ele diminui um pouco a velocidade quando tá próximo. Então, tipo, dá pra tancar, tá ligado? Só não dá pra ser atingido por esses fogão aí, maldito. Nossa senhora, eu quase explodi tudo, velho. Ia ser muito triste se isso acontecesse. Ó, passamos. Aí, do nada, ele se teleportou, tá ligado? Veio pra andar de baixo. Descendo, ele vai deiter. Ai, meu Deus. Caraca, mano. Eu tô muito focado aqui, calma. Foge. A porta nem fecha, ó. A porta fechou depois, tá ligado? Pelo menos fui certo agora, a porta. Nossa, segue a Zumpa que a Zumpa vai te dar uma mini dica. Mini dica, né? Porque não é sempre, não. Só às vezes. Só quando ela quer. Vai, mano! Some, Leôncio. Some, Leôncio. Sai, Leôncio. Caraca, mano. Calma. Ô, calma. Como que ele não morre? Eu não sei, tá ligado? Era só pra ele morrer e ficar sem a porta. Olha a marca aqui, velho. Meteu a caia. Meteu a boca aqui na porta, velho. Parabéns, Leôncio. Aí, lá. Volta assim, me lompica-pau que você ganha mais, meu nome. Ok, parece interessante. Mano, qual que é o sentido disso, velho? O N.G. Ele saiu voando que nem um passarinho, tá ligado? O maluco demora 30 anos pra cair, velho. E aí, do nada... Cara, esse modelo do Trophy é o mais foda, na minha opinião. Eu adoro esse modelo dele. É muito foda. Silêncio. Parece que nós temos que arrancar ele fora dele. E o brilho tá aí também, ó. Aleatoriamente, velho. Foda-se, tá ligado? Eles não apareceram no começo, mas apareceram agora. Nossa, esse chefe é muito bom por muitos motivos, tá ligado? Ó, esse chefe é maravilhoso por muitos motivos. Vocês já vão entender, ó. Primeiro. O brilho, ele toma a poção e fica lopradaço, tá? Ele não é o incrível Hulk, ele é o Stronda da outra vez. Mas, enfim, de qualquer maneira, ele vira um maluco gigante verde e vem atrás da gente. Por que que tem aquelas caixas ali atrás, tá ligado? Eu não faço a menor ideia. Mas a melhor parte desse chefe é ali embaixo na água. Calma aí, deixa eu... Oxi, deixa eu não conseguir ver. Ok, eu tive que morrer. Não, 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 não. Eu não sei se vocês perceberam, mas vocês vão perceber. Calma, vocês vão perceber. Tem dois detalhes muito bons nesse chefe, que tá na versão final do jogo, tá? Deixa eu ir. Seguem! Parece que vamos ter que tirar ele fora dele. Brilho, você se mudou. É muito foda. Eu acho que o Brilho, ele tá todo tostado, tá ligado? Acho que deve tá fazendo efeito colateral. porra das poções, mano. Parece que a iluminação tá errada, sei lá, mas enfim. Ó, se liga. Vamos lá, vamos fazer a boa... Ah tá, as caixinhas ainda estão aqui. O que é aquele bagulho ali atrás também? Tem uns negócios muito estranhos nessa fase, ó. Dá uma ligada, ó. Dá uma ligada. Olha ali embaixo da água. Repara. Primeiro repara quando... Tá, vamos lá. Uma coisa cada vez. Ó. A estratégia é deixar o trofo bater três vezes no chão, certo? E aí depois você tem que atacar ele porque esse escudo dele vai embora, mas calma. Olha o que vai acontecer. Se você não atacar ele, olha o que acontece, ó. Não vou atacar ele, ó. Olha isso. Eu juro por Deus, mano. Ele volta em tipo, assim, mano. É muito bom, cara. Os caras esqueceram de fazer a animação. Acho que os caras acharam. Ninguém vai demorar tanto pra matar essa desgraça, né, velho? Então foda-se, entendeu? Deixar em tipo, assim, mano. E a melhor coisa é que quando ele aparece na batalha também, ele aparece em tipo uso, mano. Vai vendo, ó. Se liga. Beleza. Tomou um hit. O que eu tentei mostrar pra vocês é que o Brio, o gigante... Pô, eu gostei dessa textura dele. Ficou bacana. Ele gigante, quando ele volta pra baixo da água, ele fica em tipo uso ali no cantinho. Dá pra ver bem pouco dele. Dá pra ver meio que uma silhueta, mas dá pra ver ele em tipo uso ali embaixo. Olha lá, ó. Do lado direito ali, ó. Ó. Ali embaixo, ó. Tem tipo uso ali, ó. Ai, cara. É muito bom, velho. Esse é o chefe mais difícil da galáxia, senhoras e senhores. Olha aí, ele tá batendo em mim e não tá batendo, mano. Qual que é o sentido disso, produção? Hã? Olha, ele te pôs ali do lado esquerdo. Tá bem que as plataformas podiam subir, né? Porra, velho. Oh, shit. Olha lá, te pôs de banho. A melhor coisa de não irritar ele é ver o te pôs, mano. Não tem como. Eu tenho que deixar as plataformas que estão mais próximas. Vamos lá. Acho que agora passa. Ah, agora passa. Tá safe. Tá safe pra caralho, mano. Vai lá. Irritém, meu nobre. Valeu, falou. Nossa, eu quase me fodi aqui. Eu esqueci que eu fico imune a ele aqui. Olha onde que ele vai vir agora. Vem, meu nobre. Esse chefe é tranquilo, tá ligado? Não é difícil. Mas é divertidinho você ver, tipo, os dois cientistas cooperando pra acabar com a nossa raça, tá ligado? É da hora isso. Isso eu acho massa. Olha lá. Tipo, ele chegando em tipo pose é muito bom, velho. Tip pose ali embaixo. Mano, esse chefe foi, tipo, muito colocado nas pressas, tá ligado? Igual o NG, velho. Só que esse aqui é mais engraçado porque eles querem deixar a porra dos malucos em tipo pose, tá ligado? Sem animação, velho. É muito maravilhoso isso. E pensar nisso me deixa... Pensar que eles fizeram isso me deixa mais feliz, velho. Sem brincadeira. E como que a gente veio parar tão longe do navio? Olha onde a gente tá, tá ligado? Pô, o que que tinha naquela CNT, mano? Tinha um jetpack lá dentro, mano? Aí, do nada... Ih, foda-se. Já era. Voltamos pra nossa área, velho. Aí, agora, a gente pegou tudo. Vem lá! Voltamos pro laboratório aí. Ih, foda-se, velho. Beleza, agora conseguimos os cristais que precisávamos. Então, vamos... Não, os cristais não, né? Na real, a gente conseguiu alguns deles. Não, na real, conseguimos todos. Mas vai acontecer uma paradinha bem engraçada. Depois vocês vão ver. Vamos subir lá pra máquina do Cortex, né? Voltamos aqui pro Iceberg Lab. Fase gostosa, fase delícia, né? A gente tá há bastante tempo aqui já, né? A maior parte do jogo se passa aqui, na real. Bem bacana. Vamos lá. Vamos entrar no laboratório do terrível Dr. N Cortex. Cortex cerebral. Bora. Chegamos. Aí, ó. Você monstro! Deixe meu irmão ir! Ó, Coco! Ó, Coco! Ó! Minhas cristais! Ai! Tomou nas bolas, velho. É. Ela foi... Ela foi hipopomatizada de novo, tá ligado? Tem que ser reparada. E só uma pessoa pode ajudar. Minha irmã, Nina Cortex. Não é tão delícia? Obviamente, eu fiz algumas modificações. Aí, ó. Aí, ó. Rapidamente! Você pode ajudar a gente a resolver o problema. Academia do Irmão! Tem tudo em quadro, tá ligado? Tudo enquadrado bonitamente, velho. Vem lá! Tá, agora... Vocês vão ver a coisa mais bunda desse jogo inteiro. Tá vendo que é a Coco, né? A nossa irmã. É a Coco. Ela tá hipopotematizada. Hipopotima... Foda-se, entendeu? Ela tá... Ela teve um piripá aqui do Chaves. Encosta nela. Por quê? Por quê? Por quê, mano? Nossa, isso... Isso me deixa muito puto, tá ligado? Isso é uma falta de respeito com o consumidor desse jogo, tá ligado? Mas, enfim, ó. Agora podemos chegar aonde? No aviãozão do Cortex, viu? Ó! Lembra lá do Crash 1 onde a gente travou a batalha final contra ele? Pois bem, agora a gente vai estar lá dentro, mano. Vai estar lá dentro, bonitamente, velho, ó. Chegando nas plataforminhas aqui. Isso só liberou agora, tá, gente? Isso aqui não tava liberado antes, então não dava pra vir aqui antes. Vamos lá. A não ser que você burle o jogo, né? Pode ser também. Caraca. Calma, calmou o Crash. Pronto, chegamos. Tá lá, mano. Ó! É uma bela de uma navezinha. Um balão bonito pra caralho. A gente poderia ter vindo aqui antes, né? Com esse balão. Em vez de ter pegado aquele barco e dado aquele rolê na ilha. Diz que ele ama o seu navio. Seu navio não, seu balão, né? Eu não faço a menor ideia do que ele fala. Mas eles pularam pra melhor parte. Olha só! Olha só! Vocês não estão vendo errado, senhoras e senhores. Nossa primeira vez controlando o Dr. N Cortex com a sua linha na face da humanidade. Fora o jogo de corrida e o bash, obviamente, né? Mas aqui, ó. Tem alguns comandos bem interessantes, ó. Você pode apertar o quadrado pra atirar. Você pode carregar o seu tiro. Tá? Tem que meter a bala pra caralho na nossa formiga. E, do nada, a gente tá aqui. Não teve cutscene, não teve animação, não teve conclusão. Aonde que a gente tá, vocês perguntam? Bom. Nossa, o cachorro tá bravo aqui. O Cortex falou que a gente tinha que buscar a sobrinha dele num lugar chamado Academia do Mal. Pois bem, senhoras e senhores, serão bem-vindos à melhor parte desse jogo inteiro. Tá bom? A gente vai continuar na próxima parte. E isso aqui vai ser bem interessante. Antes disso, a gente vai ter que dar umas viadas lá no Sgolp. Não é o Sgolp do Crash 2, não. Mas é bem parecido. Mas, enfim. Deixo pra próxima parte, senhoras e senhores. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo aqui, tá bom? Apesar de eu ter morrido pra cacete. Foi divertido, foi bom, tá bom? Então, a gente se vê na próxima, galera. Um beijo. Novamente. Se vocês não deixaram o like nesse vídeo, deixa pra fortalecer o meu trampo aqui no canal. E se inscreva pra você não perder nenhuma novidade sobre Crash Bandicoot. Tá bom? Então, falou. Até mais. É nóis e... Tchau!